O Yoga é uma prática milenar que une alongamento, respiração e meditação. É ideal para quem quer trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo. O que poucas pessoas sabem é que a prática do Yoga também pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento das crianças. O Espaço Corpo e Mente realizou recentemente uma aula específica para os pequenos e nós acompanhamos tudo para você. Para essa primeira experiência, as crianças vieram acompanhadas dos pais e a aula prosseguiu como se fosse uma grande brincadeira. As posturas ensinadas são associadas a elementos da natureza para facilitar o aprendizado. Os principais pontos positivos da Yoga na infância são o aumento da sua capacidade de concentração, relaxamento. Ele também ajuda a melhorar a flexibilidade e o equilíbrio físico e mental. A sequência de mudras, como em qualquer aula de Yoga, aqui tem um significado lúdico e especial. As crianças entraram no clima para seguir as orientações da professora. E a punta dos dedos, aqui lembra dois botões de rosa, dois botões de uma flor. Vamos unir agora os braços, afastar o dedo das mãos que forma uma flor, que é a flor de lótus. Agora a palma da mão no dorso da outra mão. Isso aqui é o peixe. Depois é hora de se concentrar nas posturas. Alguns levam mais jeito. Outros sentem dificuldade de acordo com a postura solicitada. Funcionando o tronco para frente. Mantenha assim com as pernas unidas, isso, os braços estendidos, tocando com as mãos lá no solo. Pronto, e agora vamos inspirando, vamos elevando o tronco. Alguns objetos também podem ser utilizados para prender a atenção dos pequenos e direcioná-los para a prática. A criança não se concentra muito nisso. Então a forma como a gente tem, a gente pega um catavento para dar ela para soprar. Então enche os pulmões de ar e depois sofre o catavento. A gente pede de alguma forma assim, vamos mexer essas espátulas. Então assim, encontrar uma forma de, com o lúdico, poder estar associando para que ela também possa usufruir desse potencial que tem em respirar melhor no seu dia a dia. Ao final da aula, nada melhor que ouvir a opinião de quem viveu a experiência. O que é que você achou mais legal na aula? Deitado. Você achou fácil imitar os animais? Sim. Acho legal. A gente se diverte e pode fazer ginástica. Não acredito que traz muitos benefícios para a criança. Ainda mais hoje em dia, em tempos de muita tecnologia, muitas informações, muitas coisas de fora, é uma hora que eles podem ficar mais quietinhos e tal, em silêncio, sem olhar muito para fora. Tem muitos benefícios, assim, de autoconhecimento, de concentração, de quietude. O que é que você achou? Legal. Legal? Eu já tinha que trazer para conhecer os instrutores, desde que ela nasceu. E é legal voltar aqui e trazê-la comigo. Isso é uma ferramenta para a criança desenvolver a coordenação, a concentração. Legal. 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 Legal.